Levítico, capítulo 25, o sétimo ano. Colham as uvas, mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus o Senhor. Neste ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. O ano da libertação. Contem sete semanas de anos, isto é, sete anos vezes sete, o que dá um total de quarenta e nove anos. Então, no dia dez do sétimo mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano que vem, depois de cada quarenta e nove anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo. E nele, todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação. E o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros. Que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. A questão do sétimo ano Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas. Mas haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o sétimo ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita. A resposta é que Deus abençoará a terra e no sexto ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para três anos. Quando vocês semearem os seus campos no oitavo ano, estarão comendo daquilo que colheram no sexto ano. E haverá bastante para comerem até a colheita do nono ano. Leis a respeito de propriedades A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim, ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, Então, este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas, se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele. Pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o, como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chega ao ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação e, nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para a sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas, se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então, no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres. Pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Levítico, capítulo 26 Obediência e bênçãos O Senhor Deus disse ao povo de Israel Não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Cinco de vocês derrotarão cem deles e cem de vocês derrotarão dez mil. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os terei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Desobediência e castigos Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo sete vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para dez donas de casa assarem pão e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar cheio de ira, eu ficarei contra vocês. E por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaac e com Abraão e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso, pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico, capítulo 27. Pessoas e coisas dedicadas a Deus. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10. Os meninos de um mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus o Senhor um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. se alguém oferecer para o serviço de Deus o Senhor uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo, mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus o Senhor um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender o tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa décima parte, pagará o preço marcado mais um quinto. De cada dez animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel.